...a mais nova temática do nosso palco de ciências e a gente tem dois férias aqui no Brasil que vão tocar essa atividade. Eu gostaria de chamar para o palco a professora Renata Simão e o Dr. Jefferson Bettini. A professora Renata Simão, ela foi a coordenadora do primeiro curso de nanotecnologia no Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Dr. Jefferson Bettini é do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. São duas pessoas que sabem muito da temática, que é emergente no Brasil e no mundo e são as pessoas que mais sabem sobre isso no Brasil. Então, desejo para vocês uma boa mesa, palestra e o que for. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que eu acho que o Leonardo não foi muito justo. É uma brincadeira. Colocar para concorrer com jovens nerds... Bom, a concorrência é meio injusta, né? Mas eu vou tentar, sobre esse tema, colocar um pouco vocês à parte desse mundo nanotecnologia. Meu nome ele já falou, já apresentou. Além de eu trabalhar no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o laboratório se localiza dentro do Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais. Dentro desse centro, nós somos quatro laboratórios. O mais famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar, é o Laboratório Nacional de Lucíncrotron, que já funciona neste local há mais de 22 anos. O Laboratório Nacional de Nanotecnologia tem aproximadamente dois anos que ele está operando como laboratório nacional. Bom, falar um pouquinho e tentar, eu não sei qual é o conhecimento de vocês nessa área, então eu vou tentar ser desde o mais simples possível, para que todo mundo entenda, possa acompanhar, até trazer coisas mais atuais, relacionado mesmo à pesquisa e ciência. Bom, nano, na realidade, é você pegar um metro e dividir por um bilhão de vezes, isso é o que significa nano, ou se você ainda quiser pensar um pouquinho mais para o dia a dia, é você pegar um cabelo e dividir em 40 mil vezes, você teria o tamanho de um nanômetro. Então, você vai ter que ter um bom sushi man para conseguir dividir em 40 mil vezes o cabelo. Bom, o metro, para quem ficar interessado, ele foi inicialmente definido como está ali, é 1 sobre 10 bilhões da distância da Terra, do Equador até o Polo Norte. Atualmente, depois houve uma barra que está na França, é uma barra que tem um comprimento de um metro, essa barra é de platina irídio, e atualmente ela é definida, o metro é definido em relativo à velocidade da luz percorrido num certo tempo. Essa é a definição atual que a gente tem de metro. Isso é só uma curiosidade científica para que vocês entendam. Bom, agora, no dia a dia, algumas coisas nanométricas que vocês já ouviram falar, um DNA, por exemplo, tem da ordem de 2,5 nanômetros. Se você quiser multiplicar por mil vezes, você chega na estrutura de um vírus. Um vírus você quase vê, não vê por microscopia ótica. Depende do vírus. Se você multiplicar por mil vezes de novo, numa magnificação, você tem o tamanho de uma gota de água. Uma outra coisa que é normal em nanotecnologia, talvez você já tenha ouvido falar, um nanotubo de carbono. Um nanotubo de carbono tem da ordem de um nanômetro de diâmetro. No comprimento pode chegar alguns microns, centenas de microns, mas em diâmetro, um nanômetro, mais ou menos isso, depende do tubo. Se você multiplicar por mil vezes, 100 mil vezes, você tem aproximadamente um cabelo. Esse é um cabelo mais grosso, um pouquinho, mas é em torno de 40 mil vezes, daria um cabelo comum. Se você multiplicar de novo, você vai ter o tamanho de uma casa. Uma nanopartícula, 4 nanômetros, multiplica o tamanho de uma formiga, multiplica de novo, você tem o tamanho de um campo de futebol. Bom, com isso eu tentei, no dia a dia que nós conhecemos, relacionar o que seria o nanômetro. Mas, você pergunta assim, nanotecnologia é um tema atual? É um tema muito recente? Realmente, ele é bem recente. Mas, na natureza, nanotecnologia existe há muito tempo. Você tem alguns exemplos aí, os cristais de sal no oceano são nanométricos. A cinza vulcânica, também, você tem partículas que são nanométricas. Por exemplo, por que você morre asfixiado com uma cinza vulcânica? Por que você morre contaminado, além da asfixia? Porque o tamanho dela consegue entrar dentro do seu pulmão, fazer uma ligação no seu pulmão e impedir sua respiração. Você tem os hidrocarbonos dentro de óleos essenciais, no petróleo, por exemplo, você tem estruturas nanométricas. E nanopartículas em resinas de árvores. Então, você tem nano presente em muitas coisas da natureza. Tem alguns exemplos que eu vou dar aqui. É bem interessante, né? Por exemplo, a estrutura que a largatixa, né? Todo mundo conhece a largatixa? Não falei que era injusto? Bom, como é que a largatixa fixa numa parede? Ela usa uma estrutura que é nanométrica, tá? Ela tem pelos muito pequenos, esses pelos conseguem grudar e suportar um peso enorme. Aí a gente, como é, a gente acaba imitando muito o que a natureza faz, né? Se você fizer um adesivo que tem a mesma estrutura que está ali, são nanofios de carbono, e fizer esse adesivo com o mesmo arranjo que a natureza fez na largatixa, aquele adesivo pequenininho que vocês veem lá no cantinho, suporta essa rolemã. Em torno de 10 mil vezes o peso do adesivo. Então, um adesivo, utilizando estrutura nanométrica, consegue suportar 10 mil vezes o seu peso. Um outro exemplo que eu acho muito bonito, esse tipo de borboleta é uma borboleta muito especial. Por quê? A maioria das borboletas, a estrutura na asa, as cores na asa, são pigmentação. Essa borboleta em especial, o azul dela é cintilante, além de ser azul ele ainda brilha. Em qualquer ângulo que você pensar que ela está batendo a asa, ela é um azul cintilante. Brilhante. Como é que ela consegue fazer isso? Como é que a natureza fez que a asa da borboleta fosse assim? Bom, a estrutura da asa da natureza que está sendo vista aqui nessa imagem, nessa imagem aqui em detalhe, é uma estrutura nanométrica. Então, com essa estrutura nanométrica, a borboleta consegue fazer com que esse azul possa ser visto em qualquer ângulo dela batendo a asa. Bom, a gente, é claro, tenta aprender e repetir o que está acontecendo aqui, o que a natureza está fazendo. Especialmente essa estrutura aqui, ainda a gente não consegue fazer, mas está bem próximo, tá? Bom, isso é importante, por exemplo, você tem um indicador, um sinalizador e você quer que em qualquer ângulo a pessoa possa ver uma determinada cor. Bom, você pode usar esse tipo de estrutura. Mas você ainda tem coisas que o homem fez na história que usa estrutura nanométrica e que estava lá presente desde muito tempo. Aqui a gente tem uma espada damascena. Essa espada, ela é famosa porque a dureza dela é... Nenhuma outra, aquela famosa espada japonesa, o katana, consegue ganhar dessa espada, da dureza dessa espada. Por quê? Quando a gente foi fazer a pesquisa, os artesões pegaram um ferro muito especial, com muito carbono, quando eles prepararam essa espada, por cozinhar, esquentar, esfriar várias vezes, eles produziram estruturas nanométricas, nanotubos de carbono dentro desse aço, dessa espada. O que conferiu a esse aço uma dureza inigualável, tá? Inclusive, repetir isso hoje é bem difícil de fazer esse tipo de espada com toda a tecnologia que a gente tem. Por quê? Porque a fonte do ferro é que é especial. Foi sem querer eles fizeram isso. Tem um outro exemplo também, como é que se produz as cores em vitrais na Idade Média nas igrejas? Foi utilizando nanopartículas de ouro. Então, colocando nanopartículas de ouro, eles conseguiam mudar as cores nos vitrais. Então, utilizar nano na história já se utiliza há muito tempo. Mas vocês vão ver por que que agora, na realidade, se tornou isso de uma forma comum na ciência hoje em dia. Umas definições que a gente tem, nanociência procura compreender os fundamentos e propriedades da matéria em nanoescala, aqueles focados em uso efetivo. Nanoengenharia procura aplicar essas propriedades nanométricas dos materiais no dia a dia. E a nanotecnologia, o que ela faz? Ela junta a nanociência, que é um pesquisador, uma pessoa que está tentando entender, compreender os fenômenos em nanoescala, com aplicação. É isso que a nanotecnologia faz. Ou seja, ela envolve a imagem, a medição, modelagem, processamento, manipulação da matéria em escala nanométrica. Isso é a definição que a gente tem em comum hoje para nanociência, nanoengenharia e nanotecnologia. Bom, o que é nanotecnologia? Em cima está de novo a definição que eu acabei de dar, mas o que eu quero colocar mais, destacar, é o seguinte. No mundo nano, as propriedades que a gente tem em escala normal, uma escala normal, muda completamente as propriedades que a gente conhece. Por exemplo, o carbono que vocês utilizam no lápis, que é extremamente frágil, você pode, no mundo nano, fazer com que ele fique 100 vezes mais forte que o aço. Então, o carbono que é extremamente frágil, pode ficar extremamente resistente. E ainda ductil, que é o mais interessante, porque você tem que o diamante, é o material mais duro. Só que o diamante não é ductil. Você não entorta um diamante. Você não consegue moldar um diamante. Esse tipo de carbono nanométrico, você ainda consegue, além de ele ser extremamente duro, você ainda consegue moldá-lo. Exemplo, é um nanotubo de carbono. O alumínio, por exemplo, torna-se altamente explosivo quando ele é nanométrico. O ouro derrete em temperatura ambiente em escala nanométrica. Normal, o ouro precisa de centenas de graus Celsius para poder derreter. Bom, quando começou a nanotecnologia? Ainda não é a definição exata de quem começou, quando começou, mas Richard Feynman, um famoso físico norte-americano, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, ele foi o primeiro a falar sobre nanotecnologia. Existia aquela história de concorrência entre os russos e os americanos para ir para o espaço, para conhecer o espaço, ou seja, para ver lá em cima. E ele falou, olha, gente, é verdade, tem bastante coisa lá em cima, mas tem muito mais coisa, ou existe um punhado de coisa a ser estudada, o que ele está dizendo com essa frase é isso, existe muita coisa para ser estudada em escala menor, embaixo. Ele foi a primeira pessoa a ter essa visão de que era importante estudar nanotecnologia. Mas o que definiu mesmo nanotecnologia? 30 anos atrás, o homem fez equipamentos que pudesse ver em escala atômica, você pudesse observar a matéria em escala atômica. Então, você conseguia ver objetos nanométricos, ver o resultado do processo em manipulação. Você antes fazia esse processo em manipulação, mas você não via o resultado. Mais ou menos 30 anos atrás, houve a criação desses dois instrumentos, um microscópio eletrônico de transmissão e um microscópio de tunelamento que possibilitou ver a escala nanométrica. Então, se eu fizesse algum processo químico-físico em escala nanométrica, agora eu consigo observá-lo. Então, por isso que ele é tão recente, porque antes disso, você até podia fazer, mas você não conseguia ver o resultado. Isso só começou 30 anos atrás. Bom, isso foi tão importante que os dois inventores, Rusca e os dois inventores do microscópio de tunelamento, ganharam o prêmio Nobel de Física exatamente pela invenção dos dois microscópios. De tão importante que isso é hoje dentro da ciência. Bom, por que eu estou aqui? Eu estou aqui pelo seguinte, o meu instrumento de trabalho é um microscópio eletrônico de transmissão. Ou seja, um daqueles que possibilita ver o mundo nano, o mundo atômico, eu trabalho no meu dia a dia, eu trabalho com esse tipo de instrumento. Então, eu vejo coisas nano, inclusive em escala atômica, no meu dia a dia de trabalho. Isso é o motivo que eu estou aqui. O microscópio eletrônico de transmissão, assim, é uma máquina de difração nanométrica. Você consegue medir... Bom, primeira coisa, você consegue pegar a imagem, né? Então, vamos dar um exemplo simples. Eu tenho uma partícula que ela tem 10 nanômetros. Se eu pegar essa partícula e dividir de novo no meio, eu duplico a área dela. Se eu dividir de novo no meio, eu quadruplico a área inicial. Se eu dividir de novo no meio, 8 vezes. E assim por diante, eu consigo multiplicar geometricamente a reação que essa partícula faz, quanto mais ela vai se aproximando de tamanhos pequenos. Então, só que para ver isso, você precisa observar que tamanho que tem suas estruturas. Você consegue, com o microscópio eletrônico, observar o tamanho dessa estrutura. Você consegue observar a forma que essa estrutura tem. Porque se ela tem uma forma cúbica, uma forma tipo um dado, ela expõe uma interface. Se ela expõe uma superfície, a reação que tem nessa superfície é completamente diferente se ela tivesse uma forma de um tubo, se ela tivesse uma forma de uma pirâmide. Então, descobrir que tamanho que ela tem, que forma que ela tem, é fundamental para você entender propriedades dela. Bom, você consegue fazer difração. Difração nada mais é do que você descobrir a estrutura cristalina do seu material. Vamos dar um exemplo que todo mundo aqui conhece. O carbono, um elemento aí que, no nosso dia a dia, se ele tem uma estrutura, tipo blenda de zinco, ele acaba sendo o nosso diamante. Se ele tem uma estrutura, tipo hexagonal, ele é o nosso grafite. Então, você está lá fazendo o seu processo, você quer criar nanopartículas de diamante para servir como um excelente desbaste, maravilhoso desbaste, e você, sem querer no seu processo, produz grafite. Aí você coloca, tenta desbastar qualquer coisa com grafite e não vai funcionar. E vice-versa. Você quer fazer grafite para funcionar, vamos colocar assim, nanosferas de grafite para funcionar como um perfeito lubrificante. E eu faço nanosferas de diamante e coloco no motor do meu carro. Bom, eu vou acabar com o motor do meu carro, né? Então, saber que tipo de estrutura em escala nanométrica é saber que tipo de propriedade mecânica que você tem, que tipo de propriedade elétrica que você tem, propriedade eletrônica e assim por diante. Bom, além disso, você consegue, com esse tipo de equipamento, medir a composição e o estado eletrônico do seu material. Só para ter uma ideia, não existe quase material no dia a dia nosso que seja puro. Exemplo, a solda que é feita para ligar um microprocessador. Antigamente era chumbo e estranho, ou seja, uma mistura de dois materiais. Ouro que a gente produz no dia a dia para fazer joias. Eles misturam ou com cobre, ou com prata, ou com zircônio. Então, o seu material, na realidade, do dia a dia, a aplicação é uma liga. Você normalmente vai mexer com uma liga, com uma mistura de dois ou mais materiais. Agora, quando você chega na escala nanométrica, esses materiais podem ou não se misturar. Então, você precisa descobrir se ele se misturou, se o centro ficou de uma coisa e a casca de outra. Então, isso é super importante porque afeta de novo as propriedades do seu material. Basicamente, é isso que dá para fazer com o microscópio eletrônico. Ou seja, dá para fazer muita coisa dentro do mundo nanométrico. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas aplicações, senão eu vou demorar muito tempo. algumas aplicações que já existem e algumas que podem existir no futuro. Do dia a dia da gente. Você tem, por exemplo, na saúde, ambientes e objetos que podem ficar completamente sem vírus, sem bactérios. Estéreo. Exemplo, você pega um azulejo que vai colocar no hospital, você cobre ele com um nanofilme dióxido de titânio, esse azulejo não vai pegar, desenvolver nunca bactéria e nunca vírus nesse azulejo. Bom, vocês imaginam isso como é importante para a saúde, para qualquer tipo de hospital. Você pode pegar seu teclado, todo mundo põe a mão, talvez para a gente, que é o nosso, o nosso organismo está acostumado com o nosso corpo, bactéria, o que a gente tem não tenha problema nenhum, mas uma pessoa, uma outra pessoa que tenha problema, ela pode pegar uma doença. Lógico que pode ser um exagero, mas você tem que pensar que tudo quanto é tipo de equipamento que tenha um alto índice de bactéria, um alto índice de vírus agregado a esse equipamento, você utilizando a nanotecnologia, você pode evitar esse tipo de coisa. Você pode também, por exemplo, a Samsung lançou uma máquina de lavar roupa, que ela usa nanopartículas de EPA, isso já é comercial, você pode comprar essa máquina. Ela limpa completamente qualquer tipo de bactéria da sua máquina, da sua roupa, do dia a dia. Bom, de novo, aplicação para o hospital, isso é fundamental, você tem que limpar no dia a dia lençóis, capas de travesseiro e assim por diante. Uma outra aplicação, por exemplo, na saúde, quando você quer detectar o princípio da diabetes e a resistência à insulina, você quer detectar como é que está o nível de açúcar da pessoa. Isso já é um projeto, é um projeto americano, onde você, por polarização em um filme, numa lente, lente de contato ou, no caso, colocado num óculos, você consegue ver, por polarização, pelo reflexo no espelho, como é que está o nível de açúcar no sangue da pessoa. não precisa de aparelho mais, não vai precisar medir numa farmácia ou ter em casa, basta apenas você ter isso, esse óculos e você consegue medir o nível de açúcar que vai ter no sangue. Um outro exemplo, no consumo de energia, isso é atual, já existe, você pode comprar uma janela que tem um filme crômico, em Campinas, eu sou de Campinas, tem um shopping, ele comprou isso, ele usa esse tipo de janela, que faz o que? Que de dia, eles mexem na voltagem, de dia passa menos infravermelho, ou seja, esquenta menos o shopping, você não precisa gastar tanto ar-condicionado para esfriar e de noite, eles liberam, ou de tarde, ou quando está frio, eles liberam a passagem do infravermelho, você acaba esquentando mais, também não precisa aquecer. Então, é um jeito inteligente, usando a nanotecnologia para economizar energia elétrica. você tem no esporte, você tem uma bola de golfe, isso é vendido nos Estados Unidos, que ela tem uma cobertura de um filme nanométrico que confere a ela que ela vá mais reto e, além disso, é um filme amorfo, quando você bate com o taco, a transferência de energia é muito maior do que se fosse a bola comum. Você tem isso, uma raquete de tênis que é praticamente quebrava a raquete utilizando o nanotubo de carbono e, além disso, a rede dela também consegue transferir mais energia para a bola, mais velocidade para a bola. Aí você pode pensar como a gente é brasileiro, você pode também usar a nanotecnologia para projetar uma bola de futebol mais eficiente. Nos dois sentidos, que ela vá, ela faça uma curva mais bonita, a gente gosta de ver um gol onde a bola faz uma curva e também que ela pegue mais velocidade. dá para projetar usando a nanotecnologia, cobrir a bola, assim como você cobriu a bola de golfe. Na saúde, no combate ao câncer, também isso já está, já tem alguma coisa que está sendo aplicada, mas em pesquisa isso é muito comum. Você pega uma nanopartícula, cobre ela com uma superfície polimérica, coloca o remédio dentro, coloca, coloca algum aminoácido que o câncer come muito, a célula cancerígena, na realidade, ela consome muito mais energia e muito mais massa do que a célula comum, porque ela precisa se multiplicar infinitamente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atrair tudo que é um determinado aminoácido que vai dar para ela energia. Você coloca e cobre essa nanopartícula com esse aminoácido, ele vai ser guiado exatamente porque está com esse aminoácido na cobertura, ele vai ser guiado para onde está o câncer e lá você pode liberar um remédio sem precisar estar tomando uma dose enorme de remédio que vai fazer efeito colateral para você, você toma ele localizado em um determinado lugar. Além disso, por exemplo, você pode cobrir o interior desse material, pode ser magnético. Na hora que você aplica um campo magnético, você pode aumentar a temperatura dessa nanopartícula drasticamente e queimar as células do tumor. Literalmente, realmente queimar as células do tumor. Existem hoje pesquisas usando nanopartículas nos dois sentidos para poder combater câncer. Combustível. Isso daí também já está, já existe a aplicação, já está liberado. Você usar nanotubo de carbono que vai cobrir o motor e quando ele cobre o motor ele evita o desgaste e dá maior potência ainda porque queima melhor o seu combustível. Isso já está colocado. Isso são alguns exemplos que eu gostaria de dar para vocês. É lógico que existe muito mais exemplos. Se vocês quiserem perguntar, eu posso de cabeça pensar, por exemplo, você tem um fio de cobre que quer aplicá-lo para em alta temperatura. em alta temperatura o fio de cobre vai derreter. A alumina que é um cerâmico, um material cerâmico, o ponto de fusão que derrete a alumina é muito alto. Aí você faz o seguinte, você pega o seu fio de cobre e coloca a nanopartícula de alumina dentro, ele vai mudar a propriedade que onde é o ponto de fusão dele, vai subir com certeza. É lógico que você tem que ajustar o tamanho da nanopartícula, a quantidade de nanopartícula, mas você vai poder agora usar o seu fio de cobre que não podia usar em alta temperatura, você vai poder usar agora em alta temperatura. Existem muitos e muitos outros exemplos, mas eu espero ter sido claro do que é essa área, do que se trata essa área. E, para terminar, eu posso dizer claramente o seguinte, seu sonho pode ser o futuro da nanotecnologia. Não tem limite. A gente, na realidade, ninguém sabe ao certo aonde vai parar a nanotecnologia, mas é certo que o futuro da nanotecnologia existirá e cada vez mais forte. Os Estados Unidos vem crescendo e o Brasil também, eu sou um exemplo disso, cada vez mais os esforços para poder utilizar a nanotecnologia no dia, no dia a dia. Por quê? Porque você reduz drasticamente o custo que você tinha antes. É a mesma coisa, mas é drasticamente reduzido o custo. além de você criar infinitas novas aplicações como eu coloquei, como eu dei alguns exemplos. Bom, isso, para mim, eu acho que, espero ter sido claro, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Eu vou falar também um pouco sobre a minha visão e como eu encaro a nanotecnologia, a nanotecnologia como uma ferramenta de melhora da vida das pessoas, e vou usar bastante dos ganchos do Jefferson que ele deixou para mim. Então, eu sou física, física de formação básica e estou trabalhando há 15 anos, mais ou menos, na engenharia de materiais. Como uma boa pesquisadora trabalhando na engenharia de materiais, eu tenho que dar uma visão mais de materiais para o meu trabalho e é isso que eu vou tentar passar para vocês, como é essa visão de engenharar o material e engenharar para servir ou utilizando as ferramentas da nanotecnologia. Então, você engenharar o material, você tem que idealizar, inventar e fabricar engenhosamente. A gente teve milhões de palestras hoje aqui nesse, milhões não, né? Algumas. Palestras aqui nesse palco mesmo falando sobre inovação, fabricação, a importância de você pegar, botar o teu papel na ideia ou tua ideia no papel, inventar, né? Então, os grandes desafios para você desenvolver um produto é ter uma boa ideia e fazer realmente com que ela acabe saindo num produto e na hora que você faz isso, o grau de complexidade pode ser muito variável, né? E quando você está lidando com tecnologia de ponta, pode ser pior ainda, né? Então, eu defino a nanotecnologia como a capacidade de criar máquinas e dispositivos cujas propriedades estão basicamente determinadas por sua funcionalidade. E essa funcionalidade, quem dá essa funcionalidade é a pequena escala na qual o material é estruturado. Então, eu vou mostrar um desenho mais ou menos também do que o Jefferson já falou. A ideia é a seguinte, a ideia é a seguinte, se você pega um material que por acaso se estrutura, eu botei isso só como exemplo, na forma cúbica como a gente está vendo aqui, na figura do meio, o que é que você vê? cada átomo que estiver bem no centro desse cubo vai ter seis vizinhos como mostrado aqui nessa última figura. Certo? O que acontece com os átomos que estão, por exemplo, naquele primeiro cubo que só tem oito átomos? Nenhum deles tem oito vizinhos. Todos eles têm três vizinhos. Três primeiros vizinhos. Os outros três primeiros vizinhos, porque você tem a superfície, eles não existem ali. São ligações insatisfeitas, como a gente chama. Essas ligações insatisfeitas fazem com que esse material, esse átomo fique extremamente reativo. Essa reatividade que advém na falta das ligações é o que faz com que o material como esse seja muito mais reativo ou material, eu posso pegar um quilo de material. Se ele for composto de vários grãozinhos, todos os grãozinhos daquele tamanho, ele é muito mais reativo do que um quilo de material composto de grãos maiores. Essa é a ideia. Por quê? Porque nesse material aqui, eu tenho 64 átomos. Dos 64 átomos, 87% deles está na superfície. O resto está dentro do volume. Então, o que sobra de 87,5% são os átomos que estão completamente coordenados. Estão no estado mais baixa energia. Estão satisfeitos. Estão com todos os vizinhos que ele gostaria de ter. Já os átomos na superfície, não. Eles são extremamente reativos. Não só são reativos, quanto o átomo que estiver nessa ponta tem número de vizinhos diferente do que um átomo, por exemplo, que esteja na face do cubo. Então, cada um tem uma reatividade diferente. Então, quando a gente pega uma superfície como essa, a gente, como eu falei, a gente tem as ligações insatisfeitas que causam aumento de energia. E a gente pode calcular essa energia a mais. Essa energia a mais está em excesso. E se você der um pouco a chance dessas partículas interagirem entre si, elas vão interagir para tentar diminuir a energia. Então, uma coisa que já foi proposto e que existe em vários trabalhos na literatura é fazer combustível de foguete usando nanopartícula de ferro. A nanopartícula de ferro, a princípio, é uma nanopartícula só. É ferro. Ferro não é, ele não, ele não, não é combustível. Mas o que que acontece? Na hora que duas nanopartículas, se você conseguir mantê-las separadas e em algum momento você conseguir fazer com que elas se fundam, elas vão liberar uma quantidade de calor, uma quantidade de calor tão grande, tão imediato, que vai ser capaz de levantar um, fazer a propulsão de um foguete ou de outras coisas, né? Então a ideia é que você tem esse excesso de energia e ele está relacionado basicamente a energia de ligação, o número de ligações quebradas e a densidade de átomos. Então esse excesso de energia é que faz com que a superfície e materiais nanostruturados sejam tão interessantes. E obviamente, né, não são partículas isoladas sempre, elas em geral estão dentro de um sólido e você tem regiões que a gente chama de contornos de grão que também são regiões onde os átomos não estão completamente coordenados. Então também eu tenho excesso de energia nessas regiões. Então eu vou falar primeiro sobre o caso da partícula de ouro que inclusive foi Jefferson que também utilizou isso, né? Essa partícula que você cobre com uma camada polimérica ela pode ser de ouro em geral se usa de ouro porque o ouro ele é um material que não faz mal ao organismo. Mas olha só o que uma partícula de ouro pode fazer. Tratamento de câncer carregar medicamento fabricação de componentes eletrônicos e catalisadores para a indústria de automóvel. Então você pode usar ela na química na física e na biologia. Por isso que a gente diz que a nanotecnologia é uma ciência que envolve todas as outras ciências básicas. Então você está engenheirando por que que é engenheirando? Você está dando um uso para a nanopartícula. Então você está engenheirando uma partícula utilizando princípios da física da química e da biologia. Então é aí que a nanotecnologia fica tão interessante. Isso eu achei no livro e infelizmente eu perdi a referência e aí eu vou ficar devendo ao autor dessa tabela. As pessoas acreditam que a nanotecnologia é uma coisa tão importante que ela vai definir uma era uma era industrial. E ele deu uma data esse autor aqui botou a data de 1991 como o ano do início dessa nova era e o que a gente vê é o seguinte eu acho que isso é uma coisa extremamente importante é que o mundo foi se desenvolvendo desde o dia em que o homem descobriu que ele podia pegar uma pedra jogar em cima de alguma coisa e quebrar ou que ele descobriu que ele podia forjar uma espada que foi a era da pedra e a era do bronze da metalurgia e ele descobriu isso e a vida foi melhorando cada dia mais e essas eras aqui olha foram centenas de anos para você mudar de uma era para outra mas a partir do motor a vapor no dia que se aprendeu que a gente podia fazer o motor a vapor tudo ficou automatizado e a automatização no mundo fez com que tudo andasse muito mais rápido e a partir da nano tudo vai andar mais rápido ainda a partir da era do computador e essa época aqui ela data mais ou menos também se você pensar a época da da proliferação dos computadores pessoais na hora que você difundiu o uso do computador você começou a a internet tudo você teve acesso muito mais rápido à informação e acesso muito mais rápido às mudanças né e quando eu falo de nanotecnologia eu penso também o seguinte o que que todo mundo quer todo mundo quer viver mais e melhor ninguém quer morrer cedo mais ninguém quer viver mal mais todo mundo quer viver mal e mais e melhor e a nanotecnologia é uma como um todo uma ciência que vai ser capaz de prover isso pra gente e é aonde eu quero chegar na minha apresentação né a gente quer ter domínio do nosso destino então a nanotecnologia ela vem como uma tecnologia de manufatura que permite controlar a estrutura da matéria trabalhando com um átomo né você pode botar um átomo do lado do outro do lado do outro e ir manipulando isso né a metalurgia ela pegava o material bruto e a partir do material bruto a partir de um pedaço de pedra você pega funde e constrói um bloco no caso da nanotecnologia você vai pegar átomos e vai construir máquinas também ou se quiser chamar chama de nanomáquinas é a minha área de expertise é a engenharia de superfícies eu trabalho com engenharia de superfícies a gente modifica superfícies pra garantir propriedades interessantes como aquelas propriedades que a gente viu da borboleta né a cor da borboleta ela faz com que a borboleta tem uma a estrutura da superfície da borboleta da asa da borboleta faz com que a cor seja interessante né e não é só cor que você pode mudar eu vou mostrar alguns exemplos que você pode mudar outras propriedades de superfície estruturando na escala nanométrica as superfícies né então a ideia quando a gente pensa em engenharia de superfície é desenvolvimento de soluções de superfície que visem melhorar a interação do material com o meio de forma a permitir que o material possa ser utilizado em aplicações avançadas com os exemplos vai ficar mais claro então eu tenho que saber muito a física da superfície tanto a cinética quanto a termodinâmica e tenho que ser capaz de desenvolver processos que garantam aquela por exemplo rugosidade na asa da borboleta e caracterizar né porque se eu faço e não caracterizo eu estou fazendo igual o pessoal na idade média pintava os copos com ouro verde né eles faziam mas não entendiam ou como os o pessoal na idade do bronze fazia com que a faca e as espadas tivessem propriedades específicas só que não entendiam realmente o que estava acontecendo então dentre as aplicações você pode usar a engenharia de superfícies na indústria metal mecânica e automotiva melhorando propriedades como dureza atrito de superfície você pode compatibilizar superfície com pinturas você pode usar tratamento superfície para usar um material dentro do seu organismo polímeros compósitos aplicações ópticas como a gente já falou e químicas e recobrimentos anticorrosivos né hoje um dos grandes problemas da indústria é um problema da indústria brasileira como um todo é que a gente está muito perto do mar nosso desenvolvimento todo aconteceu próximo ao mar então a gente tem uma atmosfera salina muito forte que causa corrosão e agora a gente quer explorar petróleo lá embaixo além da corrosão a gente tem um problema de alta pressão e ainda uma atmosfera de H2S então tem tudo de ruim a gente tem que desenvolver soluções para isso e é assim que meu laboratório em geral funciona aí você pode escolher a solução que você quiser entra na internet e você encontra coisas assim bizarras você pode desenvolver botar as nanopartículas em cima de um tecido por exemplo da cueca né e não crescer bactéria pra que que serve isso por que que os Estados Unidos botou olha quanto ele botou nisso 27.2 milhões de dólares pra desenvolver uma cueca que não cresce bactéria pra guerra só pode ser né e eu eu peguei um outro site que eu eu imaginei que ele não ia pegar que é da Claros Tecnologia Brasil eles desenvolvem revestimentos e soluções de superfície em várias áreas desde revestimentos impermeabilizantes adesivos lubrificantes e fluidos tudo utilizando a nanotecnologia então dá então como eu falei nosso desafio pro futuro é a gente quer viver mais e melhor né e a gente sabe a população do mundo tá crescendo vai faltar comida vai faltar energia e a gente não sabe o que fazer com o nosso lixo será que a nanotecnologia tem uma solução pra isso né eu vou falar um pouco das soluções que a gente tem tentado atacar dentro do nosso laboratório a primeira solução é a produção de polímeros biodegradáveis essas figuras são horríveis e se você procurar a figura de lixo plástico na internet você encontra milhões mas você não precisa ir longe né quem mora no Rio chegou a ver agora o problema do lixo no Rio de Janeiro foi terrível 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 e eu andei por essas ruas assim praticamente assim né então não tá longe da gente não é IEL não é pra tirar fotografia a gente tem que fazer alguma coisa o que como é que a gente pensa em fazer alguma coisa antigamente era 3R já são 4R a ideia é reduzir e reutilizar reciclar e reeducar como? utilizando polímeros biodegradáveis em vez de polímeros que sejam provenientes de fontes de petróleo a reutilização reutilização simplesmente você pega uma garrafinha utiliza várias vezes a mesma garrafinha garantia a seleção e coleta de lixo de forma organizada e reprocessar ou então realmente diminuir o uso chegar no supermercado e não botar duas sacolinhas pra levar sua coisa suas compras pra casa chegar no supermercado levar uma bolsinha levar o mínimo de sacolinha pra casa né pensar duas vezes antes de usar um copo de plástico né você quer beber água óbvio então vamos tentar carregar nossa garrafinha porque não isso aqui pra mim é impressionante né isso aqui é aquele saco de lixo preto horroroso cheio de metal pesado que a gente usa na nossa casa esse saco é usado também tá vendo implantação de uma fruta linda maravilhosa que eu amo que é morango mas é assim que se faz os pequenos produtores todos os pequenos produtores aqui no estado de São Paulo o estado do Rio de Janeiro de morango eles usam óbvio a cobertura a cobertura plástica pra proteger a fruta do solo né a questão é você acha que alguém vai recolher isso eu acho que não vai mas olha só já existe uma solução obviamente esse site não é brasileiro não é uma solução brasileira mas existe plástico biodegradável né você bota o plástico biodegradável a planta cresce depois de 60 dias o plástico foi totalmente consumido será que a gente pode pensar numa solução eu acho que sim a gente vai falar sobre ela daqui a pouco é no Brasil a gente tem algum tipo de solução tem né a gente tem uma empresa chama ai desculpa sbpec.com.br ela está fazendo bandejas de amido de mandioca baseadas em amido de mandioca é uma indústria nacional e ela está aí trabalhando para que a gente é aqui de São Paulo trabalhando para que a gente possa ter um mundo melhor né inclusive no site dela ele bota uma criança linda maravilhosa é cbpac ok quem é o amido o amido é farinha amido de mandioca não esse aqui é o amido de banana né se você pensa numa fruta banana o que que acontece quando ela está verde ela tem amido é a reserva de energia das plantas quando ela começa a madurar o amido vai se tornando açúcar e ele vai degradando e o que você está vendo aqui é um grônulo de amido já degradado aqui é a microscopia eletrônica desse grônulo aqui é o é o processo de degradação desse grano né e quando você olha em mais alta resolução aqui essa escala é um micro você vê as estruturas moleculares do amido aqui né e esses anéis a gente chama de anel de crescimento é o dia a noite é a parte cristalina e a morfa do grão de amido né o grande problema de você fazer um plástico com comida é você compare com o alimento né se você faz o plástico você deixou de fazer comida se você faz o etanol você deixou de comer o biodiesel né você também está deixando de comer então normalmente eles têm menos tempo de prateleira os filmes de amido têm um problema eles são muito hidrofílicos eles absorvem muita água então a gente tem que fazer alguma solução e a solução que tem mais uma coisa normalmente a solução proposta na literatura é misturar com o polímero sintético mas na hora que você mistura o polímero natural ele degrada o outro fica mas ele fica em pedaços muito pequenos e aí quem tira da natureza não tira mais prefira o lixo grande do que o lixo pequeno então no nosso laboratório a nossa ideia é usar a tecnologia de plasma para fazer uma camada como essa que você está vendo aqui sobre o filme de amido e garantir que ele fique hidrofóbico esses dois filmes foram expostos à mesma quantidade de água um não estava recoberto e perdeu toda a estrutura dele e como é que a gente faz essa camada a gente faz por plasma por quê? porque é uma tecnologia limpa também a ideia é que a gente faça todo esse processo de uma forma limpa desde tirar o milho levar ele para 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 a fábrica transformar em uma sacola até trazer ele de volta se tornando humus CO2 e alimentar o solo é uma solução eu vou passar então o que é plasma não vou falar e a ideia é tentar fazer nessa superfície a mesma coisa que eu feito lotos nas folhas de couve ou nessas folhas de lotos quer dizer ela fica completamente hidrofóbica a água não consegue molhar como você faz isso? induzindo uma rugosidade você induz uma rugosidade e além de induzir a rugosidade você tem que botar grupos funcionários específicos nessa superfície é possível? é essa superfície fica com 130 graus mais de 130 graus de ângulo de contato com a água a água fica uma gotinha e não molha então a gente pode fazer o efeito lotos em plásticos de amido eu vou dar uma passada e a gente pode fazer o que quiser com plasma na verdade aqui é papel é celulose a gente tem o papel normalmente ele com a água ele tem um ângulo de contato de 82 na hora que eu faço diferentes tratamentos eu posso mudar o ângulo de contato como eu quiser posso fazer o plástico o papel ser completamente hidrofílico ou bastante hidrofóbico e quando a gente fala em celulose a gente fala da onde vem a celulose ela vem das fibras naturais e as fibras naturais elas são compostas por estruturas como essas de celulose e no meio dessas estruturas que você está vendo aqui nessa imagem você tem a lignina que garante a hidrofobicidade da planta e a hemicelulose quando você trata por plasma fibras de celulose que elas tem essa superfície aqui elas podem ser a lignina e a hemicelulose pode ser praticamente completamente praticamente retirada como nesses dois casos aqui ou então você pode manter a integridade da fibra e só incluir grupos funcionais para esses dois casos o que a gente tem feito é fazer nanofibras de celulose e quando você faz compósitos você vê um aumento enorme tanto na tensão máxima de ruptura quanto no modo de elasticidade desses materiais para terminar então eu vou só mostrar mais uma coisa quando a gente pensa em energia eu penso sempre em energia solar porque qualquer termoelétrica e a gente passou agora por essa crise toda energética todo mundo falando olha a gente está sem água aí tem que ligar as termoelétricas elas poluem também o que a gente vai fazer porque a gente não faz termoelétrica com energia solar né ou híbrido pelo menos porque para fazer uma termoelétrica a única coisa que você tem que ter é vapor né como você pode gerar esse vapor através da luz do sol canalizando é focalizando toda a luz do sol num ponto né como isso ou como isso e existe no mundo energias térmicas as usinas térmicas que são híbridas que usa tanto solar quanto carvão então você usa energia solar até dar uma determinada temperatura que é possível e depois entra com carvão só para fazer o resto do aquecimento já diminui muito a poluição ambiental e esse tipo de superfície a gente está fazendo também né e são nanoestruturadas e só para terminar agora prometo é esse tipo de superfície são filmes e isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura que você tem estruturação do filme interna está vendo aqui então a gente faz o filme pelo tipo de processo que a gente faz a gente faz a nanoestruturação e garante a propriedade ótica de absorção essa é uma microscopia eletrônica de transmissão é onde a gente vê de novo a mesmo tipo de estrutura então a ideia é tentar usar a nanotecnologia em prol da sociedade em prol da gente garantindo que a gente vai poder ter também uma vida melhor seja com as nanopartículas de prata dentro da máquina de lavar roupa garantindo a limpeza seja produzindo plásticos mais amigáveis para o ambiente seja produzindo energia seja no que a gente quiser né ou curando câncer né então esse é o objetivo da nanotecnologia ela está aí para isso e eu acho que dá para ficar obrigado professora obrigado a gente vai abrir agora para uma rodada de perguntas quem tiver dúvidas para levantar a mão eu passo com o microfone eu vi num vídeo esses tempos que estava falando das cidades do futuro e tinha uma casa que era feita do material das garrafas PET e eles falavam que seriam duras o suficiente isso é realmente possível e como que eles tornam esse material suficiente para suportar uma casa a questão não é o o o material em si mas é a forma como você bota várias garrafas PET uma do lado da outra né e uma em cima da outra então é uma questão mais de gênia mecânica do que de porque a princípio ela já aguenta bastante esforço mecânico né a base dela ela é mais dura mas se você consegue empilhar ela de alguma forma você consegue garantir que ele fique com as propriedades mecânicas que você precisa Oi boa noite é meu nome é Carlos eu estou fazendo um estudo nessa materiais difusores de luz aí eu vi umas pesquisas da Philips europeia parece que eles já atingiram um material a nível comercial né que tem um rendimento de difusão com perda só de 5% de luz aí ele está escrito que é material nanométrico e o Brasil está pronto para produzir alguma coisa próxima ou igual ou melhor Bom a questão de produção disso como você falou a Philips é uma multinacional é uma empresa o que o Brasil com certeza o Brasil está pronto para reproduzir isso até para melhorar agora o Brasil não tem tradição em termos de indústria para conseguir produzir esse mesmo tipo de material um LED de alta eficiência o princípio é exatamente parte nanométrica dele parte do reajanjo do desenho dele que torna extremamente eficiente o que a gente falta um pouco mas na realidade tem uma iniciativa do governo brasileiro inclusive a parte está no Rio Grande do Sul de tentar com que se estabeleça uma indústria de semicondutores dentro do Brasil isso foi tentado algumas vezes ainda não conseguiu mas a partir do momento que isso daí se estabeleça em termos de tecnologia em termos de conhecimento o Brasil tem tem pessoas nessa área conhece o suficiente para conseguir transferir essa tecnologia para a indústria uma das possibilidades eu não vi o trabalho mas uma das possibilidades pode ser os plasmas de superfície também plasma de superfície toda vez que está na superfície de um metal os elétrons do metal os elétrons livres aquele mar de elétrons eles podem se mover na superfície mais livremente então você pode citar esses elétrons por luz aqui é uma produção que a gente fez de nanopartícula ali está o Becker com as nanopartículas dentro e quando você bota um laser ilumina esse Becker você vê que o laser ele se difunde um pouco ele se espalha um pouco esse é o efeito dos plasmas de superfície aí você garante ali tem a mente nanopartícula e depois a gente fez microscopia e confirmou que elas estão lá então a presença de nanopartículas de metais nobres cobre ouro e prata elas garantem maior absorção da luz e a difusão da luz dessa forma como a gente viu aqui também o problema maior é conseguir colocar ela no lugar que você quer da forma como você quer mas isso aí eu Oi 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 Boa noite meu nome é Dior eu gostaria de saber a visão de vocês de como anda a nanotecnologia no Brasil com relação a estudos e com relação ao resto do mundo como é que anda assim o nanoestudo a nanossciência dentro do Brasil a nanossciência anda muito bem como ele falou a gente tem uma expertise hoje enorme nanossciência desde a parte biológica a parte química a parte física mesmo a parte de engenharia o problema é sempre a transferência disso aqui em São Paulo vocês estão conseguindo transferir isso mais facilmente porque vocês têm muito incentivo os paulistas têm muito incentivo para fazer a transferência de tecnologia no Rio às vezes é um pouquinho mais difícil mas você viu eu mostrei para vocês uma empresa de São Paulo fazendo aquelas bandejas essa empresa está bem eu acho que está saudável não sei se conhece ela essa Manox é uma empresa também saudável ela faz essas nanopartículas de prata e tem colocado em vários lugares tem várias aplicações várias formas de aplicação diferentes e no Rio eu tenho duas empresas uma das que eu conheço e interajo com elas exatamente nessas superfícies absorvedoras solares a gente transferiu a tecnologia para uma empresa dos alunos meus que é essa Manox Select eles compraram uma máquina de deposição olha ali uma máquina de deposição que você pode depositar por volta de 20 a 100 quilos de superfície de alumínio por dia né então mas essa está meio assim vamos ver se ela vai conseguir sair eu não tenho certeza porque é muita tecnologia né você imagina uma máquina dessa ou que já está investido nessa nessa empresa é por volta de um milhão então você um milhão para começar a produzir é muito difícil vamos ver no mesmo sentido que você perguntou tem relativamente tem bastante iniciativa nos últimos cinco anos exatamente por incentivo do governo tem bastante empresas surgindo e trabalhar com nanotecnologia um exemplo que eu dou que eu achei para mim é muito interessante o implante que se faz hoje por ser biocompatível é você usar um implante de titânio você coloca titânio osso pino de titânio para quem quer colocar um dente e assim por diante mas tem alguns ele não tem problema de compatibilidade com o organismo mas às vezes ele tem problema de fixação o músculo a carne para algumas pessoas consegue relativamente bem fixar bem para outras pessoas não mas você pode depositar um filme de hidroxapatita em cima desse titânio e utilizar isso daí e a fixação é muito mais fácil num osso do que se você usar apenas o titânio tem uma empresa que está trabalhando com isso desenvolvendo isso no Rio de Janeiro saiu agora o CBPF você tem urânio é um material radioativo todo mundo sabe então lidar com urânio pegar urânio radioativo é extremamente complicado aí eles fizeram nanopartículas a patente foi depositada uma patente internacional brasileira onde usa nanopartículas magnéticas para você recuperar e tirar urânio seja de resíduo de processo para enriquecimento de urânio seja na natureza em algum lugar que tem urânio você quer tentar limpar esse urânio extremamente em escala nanométrica usa nanopartícula e é uma patente brasileira eu vou dizer claramente assim é muito proporcional ao que o governo brasileiro investe em nanotecnologia não tem como escapar empresas que querem continuar crescendo que querem continuar sobrevivendo no futuro vão ter que utilizar nanotecnologia isso não tem como escapar então eu vejo com bons olhos e vejo várias empresas como eu falei nos últimos 5 anos que está querendo utilizar e que está querendo colocar isso no mercado disponível para a gente no Brasil mesmo porque isso é uma coisa interessante o custo de fazer algo grande um processamento grande um forno grande qualquer coisa grande é infinitamente maior do que apesar de ser alto o custo nanotecnológico porque é desenvolvimento mas no final acaba sendo menor porque você está lidando com coisas muito menores então é uma oportunidade também para o Brasil entrar nesse que está começando nessa área de nanotecnologia na parte industrial também boa noite alguns anos atrás eu li sobre a criação de nanoengrenagens e nano nanostruturas e eu vi que a pesquisa estava na criação de nanomotores como que está esse desenvolvimento dessa área e a nanorobótica qual são as possibilidades de evolução e quais são as explicações futuras ou atuais dela bom tem algumas coisas que já estão sendo aplicadas já foi desenvolvida por exemplo você consegue para fazer endoscopia você teria que colocar inserir o catéter e fazer endoscopia onde você quisesse ver isso seria extremamente doloroso hoje existe uma pílula que você toma ela consegue na realidade é muito mais pela movimentação do corpo mas ela vai e ela vai tirando fotos de tempo em tempo do que está dentro do seu corpo depois o médico pega e olha a sequência de fotos do filme e isso é uma espécie de nanorobô no geral ainda está um pouco complicado não pela questão da nanofabricação ou seja como você falou fabricar uma nanoengrenagem um nanomotor não é tão complicado o que está complicado é você ter um nano óleo como é que é o atrito você vai lidar com o atrito na escala nanométrica isso que ainda está um pouco complicado mas tem coisas já começando a funcionar como você falou nanorobôs começando a funcionar alguns exemplos o que está um pouco complicado é essa história e a história de uma fonte de energia nanométrica o scale up como é que se você sai de baixo e consegue construir algo que tudo ainda seja montável e funcione muito bem pensa o seguinte você construiu a engrenagem depois você tem que juntar a engrenagem com outro pedaço como é que você manipula isso sem quebrar coloca na posição correta tem alguns desafios na realidade vários mas isso a gente tem que olhar desafios como oportunidades que estão aí para ser vencidas rompidas mas a coisa está andando como eu falei um exemplo prático é essa parte de você engolir a pílula e a pessoa não precisa passar por todo o sofrimento de fazer endoscopia eu vi outro dia um vídeo numa apresentação muito interessante porque é difícil você faz uma máquina assim você pega lá a ponta de STM vai lá faz ou você pega um feixe de elétron vai lá e desenha como é que você desenha 100 mil você não vai vender uma você tem que vender 100 mil tem que fazer produção em série e aí a ideia era a seguinte você pegava e fazia os dispositivozinhos ia colando um no outro rodando uma engrenagem garantindo que as duas superfícies das duas engrenagenzinhas tivessem compatibilidade entre si então ele tratava as superfícies ele fazia a engrenagem tratava a superfície e aí tratava chegava aqui é pressionava uma contra a outra aí grudava soltava desse lado e aí ele ia montando e esses aqui iam grudando depois em outros e aí de pequenas coisinhas de pequenos 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 de verdade você fazia ainda nanomáquinas mas que tivessem a funcionalidade completa né que também é uma dificuldade vou agradecer a professora Renata Simão e o Jefferson Bettini pela participação eu acho que a gente estreou a temática de nanotecnologia com grande estilo na Campus Party nos próximos anos nas próximas edições essa temática tem mais a crescer vamos ter outras outras atividades dedicadas a essa temática inclusive amanhã a gente vai ter uma uma mesa uma mesa não uma palestra de de nanoluminiscência para quem perguntou é para para continuar essa temática então os interessados só olham na programação amanhã no Galileu obrigado professora obrigado até mais obrigado eu acho que a professora Jefferson pode esclarecer mais dúvidas aqui se caso tenham outras dúvidas obrigado obrigado